Esse é um vídeo diferente, forte. Dessa vez eu vou relembrar com você 50 famosos ou personalidades, gente conhecida no Brasil e no mundo que foram assassinados, que partiram em acidentes ou algo mais, mas que vão fazer muita falta. Antes do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, Bloco Social começando. Oi gente, como sempre você sabe, toda e qualquer vida importa, mas nesse vídeo a gente vai relembrar 50 famosos ou personalidades que partiram no ano de 2021, digamos que de forma diferente. Começando por janeiro, a gente vai relembrar o E.T. Venom, que era um rapper americano de apenas 19 anos. Desde os 15 ele cantava e lançou 4 EPs. Acabou assassinado. Dia 25 de janeiro, a atriz, cantora de K-pop, Soyeon Joon, de apenas 26 anos, ela que era super conhecida na Coreia do Sul, acabou sendo encontrada morta. Dia 30 de janeiro, um acidente tirou a vida de Sophie, de 44 anos. Ela era MC, DJ, produtora musical, trabalhou com Madonna e chegou a ser indicada ao Guemi. Em março, foi um mês triste para os sertanejos, já que muita gente conhecia esse cara, o Passim, que era primo e assessor do cantor sertanejo Leonardo. Ele tinha 60 anos e no dia 3 de março, foi encontrado sem vida na fazenda do cantor. Após a investigação da polícia, concluiu-se que ele deu um tiro acidental em si mesmo. Foi um ano bem complicado para o rapper, para a música mais querida hoje nos Estados Unidos. Chuck Trill, rapper de 33 anos, acabou sendo assassinado dia 6 de março. Aqui, no samba, no Rio de Janeiro, Tuani Rocha, que era modelo, também rainha de bateria de 38 anos, acabou falecendo em 16 de março por um mau súbito. Já a apresentadora e jornalista também da internet, Eveline Ogawa, de 31 anos, foi assassinada pelo namorado em 26 de março. Outro cara que partiu cedo foi Pedro Tanaka. Ele, que era tricampeão paulista de surf, acabou falecendo em 26 de março, aos 23 anos, após um acidente de pesca. O mês de abril chegou e continuou sendo difícil para o rap. Dessa vez, um grande nome. DMX, de 50 anos, era um dos cantores mais conhecidos nos Estados Unidos e foi encontrado morto em 9 de abril. Até hoje, especula-se muito sobre sua morte. Aqui no Brasil, o 21 de abril foi bem triste para os mineiros. Lívia Bicalho, cantora e influenciadora, foi morta pelo namorado aos 37 anos de idade. Muito triste. Em 22 de abril, foi encontrado morto Chuck G, de 57 anos, considerado uma das lendas do rap. Um dos fundadores do digital underground. Dia 30 de abril, foi bem triste para as fãs do menudo. Wei Wei, de 51 anos, foi encontrado sem vida em sua casa. Mas especula-se que ele faleceu de causas naturais. Maio continuou sendo um ano bem difícil. Dessa vez, para o funk brasileiro, onde a gente perdeu o MC Kevin, que tinha 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele tinha 23 anos e faleceu num acidente em um hotel dia 16 de maio. Kevin Clark, foi ator do filme Escola de Rock, tinha 32 anos. Filme super conhecido, ele morreu atropelado em 26 de maio. Maio também foi triste para os fãs do basquete. O jogador do Utah Jazz, Mark Eaton, faleceu aos 64 anos após um acidente de bicicleta. Que pena. Tá lembrado do Tarzan dos anos 1980? Era o Joey Lara, no cinema e também nas séries. Ele faleceu aos 58 anos após um acidente de avião em 29 de maio. O rap continuou perdendo nomes. Dessa vez, Leo Lauren, de apenas 17 anos. Ele era conhecido pelas dancinhas do TikTok e foi encontrado sem vida. Que pena. Ano difícil para os raps, mas tem mais. Olha só, junho começou e foi a vez de Hollywood ficar triste. A atriz Lisa Baines, famosa por séries como Nashville, morreu aos 65 anos após ser atropelada em 14 de junho. Dessa vez, muita gente lembra. O Brasil lembra de Luiz Mar Damasceno, que fez dupla com Cristiano Araújo. Ele foi encontrado sem vida aos 45 anos em 15 de junho. Em 26 de junho, não foi um MC americano. Dessa vez, o MC Pompeu, catarinense de 23 anos, foi encontrado sem vida na porta de casa. Que pena. Muito jovem. Em julho, o esporte brasileiro se despediu de um nome super querido. Leandro Prats, de 39 anos, morreu em um acidente de moto próximo à cidade de São Paulo, em 6 de julho. E julho não foi um bom mês para o rap americano. KS3, de 31 anos, foi assassinado com 64 tiros após deixar a prisão. Isso tornou um assunto em todo o mundo. Vamos para uma coisa mais leve. O vovô do TikTok, Nelson Miolario, de 91 anos, faleceu em 14 de julho após um acidente caseiro. Mas deixou muita alegria. Em agosto, o Brasil chorou com a cantora Valkyria Santos. Ela perdeu o filho Lucas Santos aos 16 anos, após ataques homofóbicos que ele sofreu nas redes sociais. E acabou tirando a própria vida. É o momento para o ser humano refletir. Lá nos Estados Unidos, um ator que fez parte da vida de muita gente em filmes e séries da Disney e da Netflix, o Trevor Moore, morreu em um acidente de carro aos 41 anos de idade. Metal Middle, de 19 anos, fez um filme Meu Irmão Bobo e acabou, infelizmente, tirando a própria vida em 28 de agosto. Setembro não foi fácil, nem mesmo para Hollywood, acostumado com histórias tristes. O ator Michael K. Williams, 54 anos, foi vítima de overdose. Ele foi indicado ao Prêmio M de Melhor Ator em 2021. Já em 10 de setembro, Romário de Jesus, conhecido em Manaus como o Bruxo do Forró, foi assassinado na frente de um forró aos 27 anos de idade. O ator Luiz Carlos Araújo, que fez a novela Carinha de Anjo do SBT, foi encontrado sem vida aos 43 anos de idade, em 12 de setembro, em São Paulo. Ailton Machado, 62 anos, cantor, compositor, vocalista da banda Garotos de Ouro, faleceu após um acidente no ônibus da banda, em Santa Catarina. Giovanni Salles era um cantor sertanejo mineiro, que faleceu no dia do seu aniversário, vítima de overdose, em 27 de janeiro, aos 30 anos de idade. Outubro não foi fácil para os fãs das novelas do SBT. Muita gente curtiu Te Dou a Vida. O Octávio Ocanha, de 22 anos, ator famoso, foi assassinado após uma perseguição policial no México. Um dos assuntos mais comentados de 2021 foi o assassinato acidental de Halina Hudks, produtora de fotografia aos 42 anos de idade, nas gravações de Hudks, pelo ator Alec Baldwin. Novembro foi o mês que todo mundo chorou. Chorou primeiro o mundo do forró, que perdeu Sidney Chuchu, o primeiro cantor da banda Calcinha Preta. Aos 57 anos de idade, ele foi encontrado sem vida em 4 de novembro. Já seria um mês difícil, mas no dia 5, o Brasil perdeu Marília Mendonça, o maior nome da música sertaneja, a rainha da sofrência, aos 26 anos, em um acidente de avião que fez o país inteiro chorar. O rap e o funk choraram com a morte do MC Jotinha, aos 17 anos. Ele foi assassinado em um show na Baixada Fluminense. Ele era conhecido desde os 4 anos de idade. E o rap volta à cena, dessa vez em 17 de novembro, com a morte do músico, super conhecido nos Estados Unidos, Yung Duff, aos 36 anos de idade. Mas um assassinato levou Joshua Alexander, de 22 anos de idade, em 27 de novembro, atriz do filme Admirável Sonhador. Mas dezembro a dezembro. Dezembro foi um mês, talvez, o mais complicado do ano. Começando pelo dia 9, quando foi encontrado morto o Demary Thomas, ele que era jogador de futebol americano, um dos astros da NFL, aos 33 anos. Vicente Fernandes fez mais uma vez o México chorar em 12 de dezembro, aos 81 anos, quando ele faleceu após um acidente caseiro. A Espanha chorou com a morte de Verônica Forqué, atriz musa de Almutuva, aos 66 anos. Até hoje, a sua morte está sob investigação da polícia. O México chorou mais uma vez com Tânia Mendonça. Atriz, La Rainha, faleceu aos 35 anos, após ser assassinada, enquanto esperava o filho após um jogo de futebol. Um dia triste para o Japão foi 18 de dezembro. Sayaka Kanda, de 35 anos, apresentadora, atriz, cantora, foi encontrada sem vida. O rap americano perdeu mais um nome. Não perca as contas. Drake the Ruler, de 28 anos, foi assassinado em 18 de dezembro, em um festival de música que ele iria se apresentar. Também Joy Way, ator pornô, um dos mais conhecidos do mundo, faleceu aos 51 anos, após um acidente com uma arma de fogo em casa. Aqui no Brasil, em Pernambuco, MC Boco do Borel, de 34 anos, foi assassinado antes de fazer um show na região de Porto de Galinhas. Ele era super conhecido. Também teve o New Boy, 26 anos, cantor de forró, de pisadinha, faleceu em 27 de dezembro, após um acidente de carro. Um ano bem difícil. E aí, curte, comenta, manda sua mensagem, compartilha, segue a gente nas redes sociais, arroba blocossocial, um beijão. Torcendo para que o próximo ano seja mais tranquilo. Bloco Social, um beijão. Tchau, tchau.